O que é o comércio? A resposta da população para definir se segue o calendário divulgado ou se resolve fechar sua loja durante todo o período de carnaval. O comércio de Mossoró já tem os dias e horários de funcionamento para o período de carnaval. Como a tradicional festa popular não estará nas ruas, as atividades econômicas irão acontecer quase que dentro da sua normalidade. O período do carnaval ficou definido assim. No sábado dia 26 o comércio funciona normalmente, das 8 às 12 horas. No domingo dia 27 estará fechado. Na segunda-feira, por conta do feriado do comerciário, permanece fechado. No dia 1º de março, uma terça-feira, o comércio volta a funcionar normalmente. Já de anos anteriores, essa data de carnaval, a gente vem proporcionando para o comerciário, juntamente com o SECOM, a segunda-feira de carnaval como feriado. O carnaval a gente sabe que é uma festa popular, nossa cidade não é carnavalesca e algumas pessoas realmente viajam para fora, fazem acordo com os próprios patrões e os patrões também não abrem a empresa na terça-feira e geralmente abrem na quarta-feira. Já tem muitas pessoas abrindo na quarta-feira pela manhã. Antes, num passado bem recente, se abria-se só na quarta-feira a partir de meio-dia, porque são dias de momo que as pessoas tratam. Mas a gente entendeu que o carnaval, o sábado é normal, o domingo realmente é o feriado, que é o descanso. A segunda-feira é o feriado do dia do comerciário, a terça-feira é aberto normalmente para quem preferir e a quarta-feira também. Então assim, fica de acordo com a nossa convenção coletiva. Mesmo com o calendário definido, algumas lojas ainda não confirmaram como serão as atividades nesse período. É o caso da loja que Verusa Jaqueline trabalha, que vai aguardar a resposta dos consumidores nas ruas para ajustar o funcionamento. Até o momento, a gente está pretendendo fechar normalmente, devido à queda nas vendas. Mas se todo o comércio for abrir, com certeza abriremos também, porque a gente está precisando muito vender. As vendas teve uma queda aqui no comércio e a gente quer alavancar as vendas de qualquer jeito. Então se for aberto, com certeza abriremos também para ver se melhora mais o comércio. Mas se não, vamos fechar para descansar os funcionários da empresa e retornaremos, se Deus quiser, na quinta-feira. Porque geralmente na quarta a gente fecha. Para o presidente do Cinde Lojas, a expectativa é que a concentração e maior movimento nesses dias aconteçam no shopping. É, geralmente aqui em Mossoró as pessoas não abrem, mas o Shopping Center movimenta bastante, né, como uma forma de turismo, de receber as pessoas que não gostam tanto de folia, né, e o nosso Shopping, o Partage Shopping, ele tem uma programação específica para esses dias. A Praça de Alimentação inclusive abre na segunda-feira, né, apenas as lojas que não abrem. Então geralmente a gente vê que o resultado no Shopping Center é bastante significativo. Já no centro não, a cultura daqui das lojas é fechar. Então a gente fica aguardando, de acordo com cada ano que se passa, pode ser que um dia a nossa cultura venha mudar e nossa cidade vire uma cidade carnavalesca. E aí Obrigado.